Hoje, tô imaginando, homenageando Charles Chávez Bigotinho de Charles, canta comigo, vai Cessão, cessão, a poche minha Eu mandava, eu mandava pra brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque que quero bem Bigotinho esquisitinho, é o meu Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava, eu mandava pra brilhar Tá? Com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo É isto aí, pessoal Vem aqui no cara, que o bigode tá caindo O bigode não tá lastrado Tchau